Tudo bem? Animado para mais um estudo? Temos muito para aprender hoje. Vamos entrar em demonstrações contábeis e financeiras. Os conceitos contábeis ficam cada vez mais evidentes e necessários em nosso dia a dia. Vamos falar um pouco sobre DLPA? O que é? Ela demonstra a destinação do lucro líquido do exercício, o que vai ser distribuído e o que vai ser restido pela empresa para ser reinvestido. Temos a DMPL, que é a demonstração do patrimônio líquido, o nome já diz tudo. Temos também o DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que evidencia três situações, as operações, dos investimentos e dos financiamentos. Temos o DVA, que é a demonstração de valor adicionado. Você tem ideia do papel dessa demonstração? De forma simplificada, o DVA demonstra ao usuário o quanto cada empresa criou de riqueza e como ela distribuiu aos agentes econômicos que ajudaram a criar essa riqueza. Se aprofundando mais, podemos analisar utilizando as análises vertical e horizontal. Você imagina o que podemos ver com isso? Resumindo os papéis delas, podemos dizer que a análise vertical é mostrar a participação relativa de cada item de uma demonstração contábil em relação a determinado referencial. E a análise horizontal permite o exame da evolução histórica de cada uma das contas que compõem as demonstrações contábeis. Você imagina que podemos avaliar o endividamento e a liquidez de uma empresa? Você sabia que temos graus de liquidez? Seja ela no curto prazo ou longo prazo. Temos indicadores de rotatividade. Mas o que é isso? Pra que que serve? Apenas para estimular sua curiosidade, podemos determinar os prazos médios de recebimentos de vendas de pagamentos de fornecedores e renovação de estoques. Podemos determinar o ciclo operacional e ciclo de caixa de uma empresa. Você tem ideia do que seja? São mais duas ferramentas à sua disposição para medir o tempo de entrada da mercadoria em uma empresa e o recebimento de venda, bem como o financiamento dos ativos e dos fluxos de caixa. Esses conceitos são importantes no entendimento das questões contábeis. Estas vão depender das condições dos impactos dos resultados das análises. Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Até a próxima!